Esse primeiro ano é muito intenso. E volta pra casa? Quem pode, né? No final de semana. Eu já fiquei preso no... No primeiro final de semana, já me dei mal. Preso? Porque é o que acontece. Conta, fala mais. O meu primeiro ano foi só derrota, cara. Pô, é só... Tinha tudo pra não querer nem ficar lá e nem a Marinha querer que eu ficasse. Vamos lá, primeiro... Primeiro final de semana eu não voltei, porque era longe de Minas, né? A gente ficou internato. E o terceiro ano... Isso é muito forte, a gente aprende. Um cara terceiro ano tem muito poder de mandar em você. Existem os oficiais lá, mas quem guia tudo é o terceiro ano. O cara que já passou os três anos, é ele que guia tudo. Primeiro... Chegou a primeira sexta-feira, né? O pessoal do Rio volta pra casa. O pessoal... Aí tem os pessoal que são aratacas, que chamam. Os bodes. O pessoal que mora em outros estados, eles moram lá. Eles não voltam pro final de semana, porque não tem como voltar numa sexta e voltar no... Tem que estar domingo à noite. Ou os caras estão pagando punição. Então, geralmente, quem fica lá dos terceiros anos são os caras que estão presos. Os caras que têm que voltar, né? Que são baixo desempenho oficialato, os BDOs. Os caras que estão com conceito baixo ali. Então é só a bandidagem, que a gente chamava bandidagem. É, é isso que eu ia falar. Os caras batiram. Só os fiores. Então, aí... Primeiro final de semana, tínhamos mais uns amigos de longe, que ficamos lá, tipo, vamos conhecer a cidade. Só que a gente não tinha ganhado salário ainda, nem nada, né? Demora pra Marinha pagar o primeiro salário. Aí os caras levaram a gente pra rua. Só que tem um regresso que chama. Você pode sair e tem até 10 horas pra estar lá dentro de novo. Entendeu? Ou você vai embora pra sua casa e assina... Dá o livro lá de... Livro de... De licença. Porque eles não querem ter responsabilidade, não. O cara é de 15 anos, solto, de madrugada. Então, ou você vai pro Rio, dá licença Rio e vem embora pra sua casa. Aí vocês querem licença Rio. Então eles têm o controle de quem veio pro Rio. Ou você fica lá em Angra. Dá licença Angra. Só que quem tem menos de 18 anos tem que voltar até a hora da noite. Aí a gente saindo, pra conhecer a cidade. Aí vem um grupo de veterano. Guerreiros. E aí vamos lá, vamos conhecer a cidade. Aí, pô, levaram a gente pra um bar lá. Um pit stop. Um lugar que era pra beber. Aí a gente, pô, senhor, a gente não recebeu o salário. Não, tá tranquilo. Vamos com a gente. Lembrando que... Lembrando que os veteranos, meu irmão, é um moleque de 17, 18 anos. É, dois anos mais velhos. Os senhores são 17 anos. Só que a gente chama eles de senhor, tipo, é... Entra uma lavagem cerebral. Os caras mandam na gente. E vocês, 15, 16 anos. 15, 16 anos. Vamos dar um lugar na cidade. Pô, senhor, a gente não pode... A gente não pode. Não pode beber. Não, tá com a gente, pô. Tá tranquilo. Pode vir, porra. Aí, pô, botou a gente lá. A gente, caralho, tem que voltar. Não, relaxa. A gente vai dar o regresso de vocês. Dar o regresso era o cara falar que... Na hora de chegar lá, quem tá de serviço é um cara do terceiro ano. Então ele que preenche. Quem chegou, quem não voltou. Então o cara do terceiro ano, ele tinha o poder de dar o regresso do outro. A gente foi, ficou até tarde, pô. A gente fez uma... Eles fizeram a gente pagar a bebida. Tinha um amigo que tinha... O primeiro que já tinha um cartão. O pai deixou um cartão. O cara pagou e não tinha nada. Meu pai me deu um dinheiro de segurança pra eu levar. A gente... Eu dei uma parte, a gente pagou a conta dos caras. Voltou. Os caras fingiram que nem conheciam a gente. Caralho, que merda. Primeiro... Estourei o regresso. Primeiro final de semana. Caralho. Fudeu, tomei uma parte. O referido, o aluno. Voltou, estourou o regresso. O caralho, fudeu. Tá com a gente. A inocência sempre derruba a gente. Aí segunda-feira, o que acontece? O pior de tudo. Tem aquela... Como a gente fala? Não sei o que, reversa. Psicologia reversa. Sim. Domingo voltou o primeiro ano todo formado. Em frente ao armário. A gente acaba em sentido. O aluno, o Eusébio, não sei o quem lá, não sei o quem. Estourou o regresso. Não cumpriram as leis, a ordem. Estão rebarbados. Estão, tipo, ainda saí como... Como errado, pô. Tipo, eles botam você contra a turma de você. A turma fica puta, pô. Um monte de moleque novo. Caralho, Eusébio. Pô, a gente tá aqui por causa de você, filho da puta. Saiu, não voltou. Eles botam vocês contra vocês mesmo, entendeu? Aí o caralho. Mas com o tempo eu fui fazendo amizade. A galera via que... Mas era sempre... Certas coisas só aconteciam com certas pessoas. Geralmente, eu sempre tava ferrado em alguma coisa. Aí outro final de semana. Aí esse final de semana eu já fiquei preso. Caramba. No próximo final de semana eu já não podia sair. E como é que dava essa notícia pro pai? Pô, nem falo. Minha mãe nem sabia, cara. Eu fiquei um ano... Tá sabendo agora? Não. Porra, tipo, aí entra na espiral da caceta que a gente fala. Espiral da caceta. Aí, tipo, fiz a merda. Aí não vou sair no próximo final de semana, que só tenho um final de semana pra esparecer. Aí vou estar de serviço lá, pela punição. Aí já faço outra merda. Da merda que tá puro. Aí entra na espiral da caceta. Aí eu digo, porra, como que eu vou lavar a minha roupa? Aí eu trampo, acho que... Final de semana lá, porra, fui, lavei a roupa na pia, estendi no... Lá é dividido assim, o alojamento. Cada turma tem um alojamento. 200 pessoas por turma. Três turmas, três alojamentos. Uma área dos armários, outra área das camas. Aí o primeiro ano tem o alojamento dele. O segundo tem o dele. O terceiro tem o dele. Não pode entrar, na teoria, o terceiro ano não pode entrar no nosso alojamento. E que de lá você entrar o dele. Não, é só pra apanhar que a gente entrava lá. Ah, entra. Vou contar ainda. Aí esse alojamento do primeiro ano, ficam dois oficiais alunos, adaptadores, que o comando escolhe pra proteger a gente dos outros caras, manter a ordem. Eles dormem com a gente lá. Só que muitas vezes os caras fingiam que nem estavam vendo o que acontecia. Aí, pô, eu lavei minha roupa, pô, vou pendurar aqui no varal e fui tirar um cochilo. No final de semana, quando eu volto, o cara que tá de serviço, ficou um terceiro ano de serviço, né? De oficial de serviço, tipo, aluno de serviço. Aí ele foi lá, tirou foto do meu varal. Quando acordei já tinha uma parte. Pô, o senhor tá achando que aqui é uma favela? Eu, caralho, só botei a roupa pra secar. E não pode? Porra, não podia, pô, pendurar, tipo, eu aprendi na prática, eu achei que, tipo, eu fiz um varal de um armário pro outro, assim. Porra, que... Ou os caras, eu tava querendo, sei lá, eu tava me safando, tava prejudicando ninguém. Porque o cara ia pro Rio, lavava a roupa dele com a mãe dele, ou o cara... Quem fica faz o quê? Quem fica se fode, pô, o cara que mora lá se fode, o Arataca, o Arataca se fode, o cara do Nordeste, chama de Arataca. O maluco não tem dinheiro, na maioria das casas. O maluco tá lá, porra... Tá fudido, sem dinheiro. Tá fudido, longe de casa. E, porra, o cara vai pro Rio, ele recarrega a energia, pô. Voltava pro Rio, pô. Come bem, cara. Come bem, mamãe, pô, roupinha passada, o cara lá, Arataca, a família mora no Nordeste. Eu não era o meu caso, mas tinha cara que tinha que ajudar em casa ainda. O cara ganhava 400 conto, mandava pra família. Eu, graças a Deus, minha família não precisava, entendeu? Aí, pô, meu dinheiro era só meu, mas, tipo, era muito pouco. Aí, pô, já tomei a segunda parte. Aí, tipo, voltou domingo, o pessoal já voltava do Rio puto comigo. Caralho, o que é que o Zébio fez nesse final de semana lá no colégio? Porque em vez que chegava 10 horas, aí o cara ia dormir pra começo da semana, não. Ficava em sentido lá, ouvindo os caras reclamar com a gente. Porra, senhoras, vocês não... Pô, estão de sacanagem. Fizeram varal no alojamento. Aí ficava ouvindo o sermão, até 1 da manhã, alojamento dispensado. Aí ia dormir no outro dia, aula de manhã. Mas não rogava a pagar a flexão? Pagava também, não podia na teoria, mas a gente ficava... Só ele ficasse em sentido, até de madrugada... Já sugava. Sugava muito, o cara voltou no domingo, pô, pra descansar. Então a turma ficava muito puta. Caralho, qual que o Zébio fez dessa vez de novo? Nem que já esperava. Só que, pô, eu tinha um relacionamento bom com minha turma, entendeu? Muita galera gostava de mim. Não... Não... Tipo, isso não afetou muito. Galera ficava puta, hoje em dia a gente leva na brincadeira. Ninguém ficou contra mim. É claro que deve ter um babaca ou outro que... Que não entendia e tal. Mas graças a Deus tinha um relacionamento maneiro com o geral. Era um cara bem quisto, assim. Era engraçado, gostava de brincar. E... Aí era isso, cara. Todo final de semana era uma... Era uma... Era um desafio e a vida era assim. Era um... Primeiro ano só se fudia. E aí tu demorou quanto tempo pra ir pra casa? Aí depois... Deixa eu lembrar assim, quando foi a primeira vez que fui pra casa. Acho que foi na Páscoa. Caralho, meu irmão. Abril... Não, ainda me ferrei. Tipo, eu perdi a identidade na hora de ir embora. Tipo, lá você tem que apresentar a identidade pra ir embora, né? Primeira vez que fui pra casa ainda é... Tu não achava? Não, minto. A primeira vez que eu fui pra casa... Não, essa foi a primeira vez que fui pra casa. Foi um carnaval, uma Páscoa. Aí você tem que mostrar a identidade pra ir embora. Né? Fica todo mundo formadinho. Ele olha se tá com a identidade. Cabelo cortado. Aí se o cara tiver... Culhado, né? A gente chama de culhado. Ele não... Ele volta. Tipo, ele perde aquele momento de licença. Vai embora. Vai resolver teu problema e depois volta. Aí vai passando a hora, tipo... Primeiro licenciado. É 4h45. Tipo, sexta-feira. Aí todo mundo quer ir embora logo. Aí o cara... Não, estourou o sapato fodido. Tá todo sujo. Cabelo grande. Volta. Caralho, pra ir embora. Vai embora. Não vai embora. Se fosse pra entrar, fazia até sentido. Não, é pra ir embora, pô. É pra ir embora. Barba, tudo. O cara tem que tá impecável. Aí eu fui embora, pau. Perdi a identidade. Caramba, perdi a identidade. Como é que sai? Não, perdi a identidade não. Nesse período, quando eu voltei... O pior que eu perdi lá. Não dava nem pra falar que fui roubado. Que muita gente perdi. Perdi a identidade. Quem achou foi um oficial. Chegou, tinha uma parte pra mim lá. Referido o aluno, teve descuidado com o seu documento. Mais uma. Mais uma piroca. Como é que é? A espiral de quê? A espiral da caceta. A espiral da caceta. O cara toma a parte, vai pra audiência, é julgado. E a audiência era uma... A audiência, pra ser julgado da punição, já era um inferno. Por quê? Você começava a audiência uma hora da tarde. Lá a audiência é assim. Tinha um dia da semana que todos os alunos que tomaram punição, tomaram a documentação da parte de ocorrência, eles vão ser julgados. Então você sai do almoço e perde a tarde toda esperando pra ser julgado. Só que quem tá nesse julgamento também? Os caras de outro torno. Geralmente é maluco que não é boa quem tá pra uma parte pra ser julgado. Não é um cara muito... Com a conduta muito... Reta. Reta, né? Então os caras maltratavam a gente na formatura, pô. E foram maltratados no primeiro ano e estavam ali... Isso. E pra parte, às vezes a audiência, esperar o que você vai tomar daquela parte era pior do que a própria punição. Porque os caras ficavam mandando a posição de descansar. A posição de descansar aqui. Só que você tem que tirar o dedo das costas. É uma posição totalmente dolorosa o primeiro ano. Tem que ficar na ponta do pé. O cara te deixava de tarde toda na ponta do pé, suando, se fodendo. Aí depois era julgado. Aí o comandante era um oficial, né? O comandante de companhia dava a punição. Há tantos dias preso aqui, tantos dias de serviço extra. E quem comemorava era a galera que tava de serviço no final de semana. Porque o cara que tomava a punição... Ele cobria o serviço. Então o nego... Pô, eu tô mais... Ficava torcendo por... E isso foi passando. O primeiro ano, me ferrando, me ferrando, me ferrando. Aí... Tipo... Aí, pô, meu conceito foi um dos mais baixos no primeiro ano. Os caras... Acho que foi quatro, sei lá. Tanto que os veteranos... Os veteranos, eles me diziam... Aí, José, teu conceito tá no... Aparece duas vezes na... Na... Sai a lixinha de conceito. Cada um recebe o seu. Aí tem o maior da turma, o menor da turma. E a média. O meu apareceu, o meu e o menor da turma. Entendeu? Aí, no primeiro ano. Porra, eu... Caramba, só me ferrei no primeiro ano. Aí, tipo... E eu... E o que acontece? Eu... Eu era um cara engraçado, né? Eu era maior do que os outros e tal. Então os caras... Tem uma parada que chama piranhação lá. É um veteranos, tipo... Tu é... Se fosse terceiro ano, tu é um cara... Tu é um veterano. Aí o outro veterano chega pra mim e me dá uma ordem. Guerreiro, vai lá e chama ele pelo teu apelido. Faz isso, isso, isso. E como é que tu faz essa porra? Aí tu vai... Aí tu vai lá... Senhor, o senhor é isso, isso, isso. Se faz, se fode. Se faz, se fode. Se faz, não se fode. O caralho... O cara fica entre... Pô, da cruz e a espada, mano. Só que tinha... Geralmente quem manda fazer essas coisas eram os caras bandidos. Aham. Normal. E o cara que ele manda sacanear... É bonzinho, certinho. É o cara que tem um contato com o oficial, que são os melhores. Então você ia pegar... Eu peguei... O pior conceito, mano. É tu zoar o melhor conceito, mais ou menos. Já era. Só que quem te dá o teu conceito, é esse cara o melhor conceito. Então eu peguei... Eu peguei... Eu fui... Eu peguei um... A costa quente com a bandidagem. E... E os caras... Os caras padrões me odiavam, pô. Só que quem é eles que dava o meu conceito. Então, cara... Eu ficava em BDO... Aí eu caí em BDO. Baixo desempenho oficialato. Quase nessas condições no meio do ano é avaliado. Meu conceito foi baixo. Então, BDO... Todo evento que tem final de semana, ao invés de ir pra casa, o cara fica escalado pra alguma coisa lá. Pra trabalhar lá. Trabalhar. Evento de... Vai, tipo... Competição da APAI. Aí eu tava lá cuidando do pessoal especial. Final de semana. Competição... Representação. Precisa de tantos alunos pra ficar de... Vai ter um... Tipo... A autoridade vai lá visitar. Eu tenho que ficar lá. E ficava geralmente só esses BDOs de todas as turmas. Então, tipo... O cara ficava contaminado ali, pô.